Olha, a Simone Oliveira mandou um superchat aqui. Oi, Felipe, não gostaria que a Simeone fosse expulsa. Ela tem que sair pelo voto popular pra ficar esperta. É verdade. Beijo, Cariuxa e Melão. Beijo, amor. Beijo. Bom, você acha mesmo que a Simeone... Eu acho que ela não tem que ser expulsa, não. Deixa ela pensar que tá balando o bangu. Deixa ela se queimar mais ainda lá no jogo. Eu acho que ela não deve sair, gente. Não tira. Também acho. O que ela falou? O Galisteu deu uma dica. É verdade? Qual que ela deu? Bora lá. Cadê? Vamos lá. Vamos ver. Ela acabou de postar. Imagem que você foi picado por uma cobra e ao tentar se livrar do veneno, você corre atrás da cobra para tentar descobrir por que ela fez isso e fica tentando convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e mata lentamente. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Se você não entende, imagina eu. Eu também não entendi, não. Porque eu sou bem inocente. Eu também não entendi. Imagina que você foi picada por uma cobra e ao tentar se livrar do veneno, você corre atrás da cobra. Quem que tá correndo atrás da cobra? Quem é a cobra? Quem é a cobra? Simeone? Imagina que você foi picado por uma cobra. Isso. Vamos lá. Picado. E ao tentar se livrar do veneno, você corre atrás da cobra para tentar descobrir por que ela fez isso. Ah, entendi. E fica tentando convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Babado. Babado. Se livrar do problema ou se distanciar do problema, você vai lá e corre atrás da cobra. Pergunta por que você fez isso. Aí você vai atrás da cobra para perguntar para ela, por que você fez isso comigo? Mas para quem é isso que ela mandou? E ali, só que você esquece que o veneno tá agindo lentamente que ele vai te matar. Isso aí eu entendi. Boa, Galisteu. Salva de palmas. Eu adoro a Galisteu. Não, mas eu quero o nome. Por que ela botou isso? Esse enigma. Galisteu. Liga para a Galisteu aí. Pergunta para quem que ela fez isso. Olha, eu não vou falar, tá? Eu não posso falar o nome, tá bom? Ah, fala para a gente. Mas não vai falar alto, tá? Não, não vamos. É que aqui tudo acontece. Ah! Ai, mentira, gente. Passadas. Eu acho. Eu acho que é. Mas em fã, né? Minha boca aí é um túmulo. Eita. Assista a Fazenda. Mas eu gostei disso, olha. Também gostei. A cobra te mata. Não, a cobra mata nada. Tá tudo errado. Te venena, te pica. A cobra te pica. Te pica. E sai correndo para o mato. Pica é bom. O mato sou eu, né? Eu que coloquei o mato, que nem mato tem aí. Isso. Aí você vai atrás da cobra. Imagina que você foi picado por uma cobra e ao tentar se livrar. Vamos, vamos printar, porque isso é bom. Vamos, vamos printar. Vamos, vamos printar. Eu gostei disso. Printa, vai. Printa vocês também, vai. Adora Galisteus. Vamos. Vamos printar. Galisteu é maravilhosa. Você não vai printar, não? Tirei fora. Depois eu tiro do seu. Eu tô sem celular. Você vendeu? Não, tá ali carregando. Bom.